Doutor Paulo Branco, médico proctologista, como eu comentei com vocês, eu e o Tony, meu grande amigo Tony, Antônio é amigo fiel, tinha que comentar os casos que eu atingi no consultório hoje. Hoje vi um caso interessante, um paciente com, ele já tinha um diagnóstico endoscópio de hemorroida interna grau 1, e tinha muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, eu falei, olha, hemorroida não dói, não dói, doutor, como não dói? Não dói, hemorroida dói quando está trombosada, pelo edema nos 4, 5 dias, trombose, associada com uma lesão, tipo fissura anal, aí pode ter dor, aí examinei o paciente, olhei, o esfíncter hipertônico, muito contraído, fiz um toque nos tendões, ele tinha realmente dor nos tendões, não é? E referia muita dor nas fezes e saíam, né? Então ele tinha a cíbala, evacuava, de reto, evacuação incompleta, evacuava de novo, o esfíncter é muito hipertônico, muito, muito hipertônico. Então esses pacientes, você tem que estudar a fisiologia no retal, esse é o correto, né? Você faz um exame, esse exame, ele vai dar a contração do músculo interno, a contração do músculo externo, o tempo de latência da mucosa no retal, né? Vai dar todas as, todas as, é pressão, o tempo, é pressão de repouso do canal anal, que é o esfíncter interno, músculo liso, né? Então vai estudar para ver, anismo, que é o relaxamento inadequado do esfíncter anal interno, então vai estudar direitinho para ver. Eu pedi esse exame, ele retorna e a partir desse exame, que é o GPS de toda a fisiologia no retal dele, eu vou estudar uma forma de tratamento, montar uma estratégia de tratamento para ele, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, Proctologista Dr. Paulo Branco, um conteúdo bacana de 2.200 vídeos, não conheço, outro conteúdo na internet, dê Proctologia com esse conteúdo de vídeos, Proctologista Dr. Paulo Branco, quero ver fotos, né? De hemorroida, fissura, fístula, mais de mil fotos do meu site, Atlas, ilustrando 280 artigos inscritos, é www.topolobranco.com.br, redes sociais facebook, arroba Proctologista, 15 fanpage pra você ver, e Instagram, rios, story, vai lá, vai no IGTV, vídeo só pro IGTV pro gay, tá? Passagem na hora que você vai ver, é arroba Procto.lgbt, tá bom? Meu amigo Tony, adoro esse cara, fiel, viu? Um abraço. Tchau, tchau.